Música Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Beneficiários de programas sociais vão ter os dados cruzados pelo governo. A ideia é evitar fraudes e garantir que o dinheiro do Bolsa Família seja destinado a quem realmente precisa. O programa Bolsa Família, como programa de benefício continuado, são programas voltados para uma ampla rede de proteção social. Para as famílias realmente mais necessitadas, para que não caiam na extrema pobreza ou na miséria. Então são programas que têm um alvo bem claro, que são essas famílias. Não tem sentido eles estarem servindo a pessoas que deles não necessitam. Então, toda essa base de dados, essa gigantesca base de dados que nós montamos, pela primeira vez vai se cruzar dados até da Receita Federal, se a pessoa declarou ou não declarou imposto de renda, se os funcionários municipais, estaduais, federais, que não se conseguia cruzar antes, cadastro de registro de imóveis, se as pessoas têm emprego ou não têm emprego. Tudo isso vai ser cruzado, começa a ser agora montado e cruzado, permanentemente vai ser um processo contínuo para separar o joio do trigo. Aqueles que realmente precisam vão continuar recebendo o programa e aqueles que não precisam serão retirados do programa. E terminou agora há pouco o encontro da Delegação de Atletas Olímpicos com o presidente em exercício, Michel Temer. João Pedro Neto acompanhou a cerimônia lá do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Isso mesmo. Acabou agora há pouco, há poucos instantes, esse encontro do presidente em exercício, Michel Temer, com cerca de 50, pouco mais de 50 atletas da Delegação Brasileira, que vai participar desses jogos no Rio de Janeiro. Esse encontro durou pouco mais de 10 minutos, foi um encontro curto. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, falou nesse encontro, ele disse que o Brasil se preparou como nunca para essa edição dos Jogos Olímpicos e que tem certeza que essa vai ser a melhor participação do Brasil nos Jogos. Já o presidente em exercício, Michel Temer, destacou que esse é um momento único para o Brasil, que mais de 5 bilhões de pessoas vão estar assistindo as imagens que saem do Brasil. Ele lembrou também a simbologia dos Jogos Olímpicos, que se trata de um momento de confraternização, segundo ele, tanto internacional, dos povos do mundo, como também aqui no Brasil. Michel Temer desejou sucesso aos atletas e lembrou que os atletas, os esportistas, vão ser embaixadores do país nos Jogos Olímpicos. Antes da cerimônia, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, ele falou sobre essa visita aqui dos atletas ao presidente em exercício, ao Palácio do Planalto. Vamos ouvi-lo. Os atletas vêm aqui se despedir do presidente e a delegação partirá para a sua concentração e no fim do mês para a chegada no Rio de Janeiro, para as acomodações na Vila Olímpica. Então, é uma oportunidade de um contato do nosso presidente com a delegação do time Brasil, uma oportunidade de desejarmos boa sorte aos nossos atletas e manifestar o orgulho que o país tem do trabalho por eles desempenhado e do talento que eles representam do nosso país e da nossa população. E como a gente vem falando aqui na NBR, o time Brasil, o número de atletas que vai participar dessa delegação nos Jogos do Rio é recorde. São pelo menos 460 vagas já garantidas aos atletas brasileiros e nessa reta final, o clima entre os atletas e os esportistas é de muita expectativa. Vamos ouvir a Beatriz Futuro, atleta do rugby. Oi, eu sou a Beatriz Futuro, mais conhecida como Baby, sou do rugby. Eu comecei a jogar rugby com 13 anos, já estou bastante tempo jogando, há 17 já. Jogamos dois mundiais, fomos bronze no Pan-Americano. E agora estamos tendo a oportunidade de estar nessa Olimpíada, que eu acredito que vai ser maravilhosa. Estamos muito ansiosos para que chegue logo. Falta muito pouco e agora a gente está só nos últimos ajustes para chegar lá. São 23 dias e a gente está na expectativa máxima. 886 agricultores dos municípios de Majores e Doro, em Alagoas, e Demerval Lobão, no Piauí, vão receber os benefícios do Garantia Safra relativos ao período de 2014 e 2015. Os pagamentos serão feitos ainda este mês. A ajuda financeira é para socorrer produtores rurais que perderam pelo menos 50% da safra por conta da seca ou excesso de chuvas, de culturas como feijão, milho, arroz, mandioca e algodão. Com as temperaturas mais baixas em várias partes do país durante o inverno, muita gente vai às compras. Casacos e cobertores estão entre os itens mais procurados. Mas é preciso ficar atento com a qualidade dos produtos. Com a chegada do inverno, cresce a busca por roupas e acessórios de frio nas lojas. Mas não é todo produto que pode ser comercializado. Muitos deles não estão em conformidade com as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Nos shoppings, as pessoas estão de olho. Eu observo se no caso a cor, se ele for tingido, se não é aquele tipo que solta tinta, que mancha quando lava, se o tecido ele estica muito, estica, se volta para o lugar facilmente, se não solta fio. Para garantir a qualidade na comercialização das peças típicas da estação, o Inmetro lançou a Operação Inverno. Esta é a segunda edição da Operação Inverno, que em 2012 aprendeu 220 mil mercadorias irregulares. Por isso, o consumidor deve ficar atento na hora de escolher um produto. As peças da linha Têxtil devem conter na etiqueta informações em português sobre o fabricante ou importador, o país de origem e a composição do tecido utilizado. O consultor de venda João Freitas atenta para a importância de se observar critérios de qualidade na hora de comprar um produto. O selo de conformidade do Inmetro é obrigatório em colchões e colchonetes. O selo do Inmetro é muito importante para o cliente, porque o selo é o que faz a pesquisa de que o produto é bom ou ruim. Ou seja, esse selo vai determinar a qualidade do produto. Porque o cliente, quando ele é adentro da loja, ele não sabe se o produto tem as especificações que ele está procurando. A Inmetro já fez isso pelo cliente. Pois é, as empresas que não cumprirem a regulamentação podem receber multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão e ainda terem os produtos apreendidos. As irregularidades podem ser denunciadas à ouvidoria do Inmetro. O telefone é o 0800-285-1818. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal. Música 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 Música